É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tom-tom Vem com o bumbum tom-tom Vai mexer o bumbum tom-tom Vem desce o bumbum tom-tom Vai mexer o bumbum tom-tom Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vai treme o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Vai